Esta animação demonstra a técnica cirúrgica de mini-laparotomia sob anestesia local para a laqueação das trompas. Consiste em nove capítulos que indicam as etapas do procedimento. Preparação O uso do elevador uterino Administração da anestesia local Realização da mini-laparotomia Localização das trompas de falópio Apreensão das trompas de falópio Oclusão das trompas Enceramento da mini-laparotomia e cuidados pós-operatório e instruções. Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o paciente tenha lavado o seu abdômen e os órgãos genitais, que a sua bexiga está vazia e os seus formulários de consentimento estão assinados. Certifique-se de que a bandeja de instrumentos estéreis e o campo esterilizado estão preparados. Certifique-se de que a paciente está alerta e sabe o que está a acontecer. Continue a conversar com ela a cada passo ao longo do processo. Coloque a paciente em posição ginecológica para realizar gentilmente um exame bimanual. Isso determinará o tamanho do seu útero, posição, forma, mobilidade e qualquer anormalidade pélvica. Insira um espéculo e, com algodão embebido de iodo, desinfeta a vagina. E o colo do útero duas vezes. Insira o elevador uterino na posição normal se a posição do útero for antivertida. Se o útero for retrovertido, o que é menos comum, insira o elevador virado para baixo. Gentilmente, empurre para baixo o elevador uterino para determinar a altura do fundo. Remova o espéculo, deixando o elevador uterino no local. Palpe a altura do fundo para determinar o local da incisão. Selecione o local da incisão, na linha média, 1 cm abaixo do fundo ou 3 cm acima da sínfase pública. Descarte as luvas e coloque as pernas da paciente estendidas. Preparo o local da incisão, desinfetando o abdômen duas vezes com antiséptico de iodo. Cubra com panos estéreis e crie um campo esterilizado. Injete anestésico local num ângulo paralelo, logo para baixo da pele e levante uma pequena orla. Aspire primeiro para evitar vasos. Em seguida, avance a agulha para injetar camada por camada em forma de diamante. Repita esta forma de diamante com agulha num ângulo de 45 graus. Termine com uma injeção vertical. Massageie a pele e verifique a sensibilidade da pele da paciente com fórcepes. Faça incisão cutânea transversal com bisturi, aproximadamente 3 a 5 cm, e disseque o tecido subcutâneo. Faça incisão da fáscia transversalmente. Faça um buraco na linha média e separe os músculos retos com retratores. Confirme a camada de peritoneu, verificando a transparência. Afaste qualquer intestino e depois faça um orifício no peritoneu. Amplie o orifício no peritoneu e reposicione os retratores. Empurre suavemente para baixo o elevador uterino para que traga a vista ao fundo através do local da incisão. Tenha cuidado de manusear gentilmente o elevador para evitar a perfuração do útero. Se o útero não puder ser manipulado, pode ser que tenha de reinserir o elevador. Gire suavemente o elevador uterino ao longo do seu eixo para trazer o corno direito ou esquerdo do útero e a trompa de falópio abaixo do local da incisão. A fímbria pode não ser visível devido a aderências. Procure a anatomia circundante para orientação espacial, confirmando o tubo de falópio. Se a paciente estiver a sentir desconforto, considere pingar-lhe docaína sobre as trompas de falópio e o ligamento largo. Usa suavemente um gancho tubário para trazer à vista a trompa de falópio. Começando do fundo, deslize o gancho para baixo na parte posterior do útero como guia. Em seguida, vire o gancho tubário para ceder à lateral. Segure a trompa de falópio com forceps BIPCOP. E traga-a através da incisão. Pingue-lhe docaína na trompa e no útero. Verifique a extremidade fimbriada, seguindo a trompa distalmente. Ergue uma alça de 2 cm da trompa de falópio na parte média e amare-o com sutura absorvível. Corte a alça da trompa de falópio com tesoura, enquanto ainda segura a linha. Garanta a hemostase e corte a linha deixando 1 cm e retome o coto para a cavidade abdominal. Repita isso na outra trompa de falópio. Garanta a hemostase antes de fechar a fáxia. Faça a sutura da fáxia corretamente com suturas contínuas ou interrompidas para prevenir a herniação. Feche a pele com suturas absorvíveis e cubra a ferida. Remove o elevador uterino e verifique se há sangramento vaginal. Descarte os materiais infecciosos e descontamine os instrumentos e luvas. Observe a paciente segundo os protocolos e monitore os seus sinais vitais por 1 a 2 horas antes de a mandar para casa. Preencha o processo clínico da paciente. Dê instruções escritas e orais à paciente e marque a consulta de seguimento. Espírito. Tchau.